E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de vlogs no canal, estou trazendo aqui um vídeo top que é de anime É galera, você já viu aí, Eita Dark Juan, Anime Fight 3 aí E hoje vou estar trazendo tudo desta update de Páscoa, galerinha, é, é, update de Páscoa aí Você pode ganhar ovos, pode ganhar coelhos, pode ganhar muitas coisas e muito dinheiro Que aí está vendo aqui essa missão, Evil Bunyors E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com Dark Juan com a participação especial Ele é muito top, muita gente boa mesmo, fala aí Juan E aí, beleza? Então Juan, essa atualização, o que precisa fazer basicamente, que é o update 61, né? Porque vem muita coisa que eu estou vendo aqui, ó Meu inglês é sensacional para vocês, para o Juan sabe, né? Neo Easter 2024 Island, 12 novos fighters, que no caso você consegue destruir, quer dizer Acabar com esses personagens e vocês vêm aqui na Easter Star Então, vocês cliquem Max ou cliquem, como eu não tenho aqui muito ovos Vamos dizer, eu estou com 4,52 QA Eu posso clicar aqui, ó 4,27 quadrilhões de dinheiro, de ovos, né? De dinheiro Então, Juan, por exemplo, update veio o quê? 2 novos fights, que é 2 novos personagens Mais 1 limited team involved fight Mais 1 limited team divino fight Mais 4 limited team auras E limited team Easter team boost Hoje eu vou estar trazendo os códigos novos E o Juan vai falar sobre essa update de Páscoa aí Juan, o que você achou dessa update? Ah, muito boa, muito boa Dá a melhor update, eu acho Quer dizer que eu só posso usar É a melhor Eu só posso usar os personagens do Dessa ilha Dessa ilha? Ah, entendi Mas eu posso, tipo, por exemplo, usar o shiny boost? Pode, pode Ah, então, então GG pra mim, porque usando o shiny boost aumenta os ovos Não, mas tem um problema Não aumenta os ovos? O shiny boost aumenta... Não, os ovos não Você fala o que? Você fala o que? Não, pera aí Você fala o que? Os que dropam dos bonecos ou o que tu tá girando? O que eu tô girando Porque no caso, lá fora esse coisa aumenta o dinheiro, né? Cês sabem Fora do evento Nesse caso aí Tem só um porémzinho É que, nesse caso aí, o shiny boost, ele não funciona 100% No fora do evento funciona Só que aí não funciona, tá ligado? 100% o shiny boost Entendi Mas você achou boazinha por quê? O que é que veio de bom? Como é que faz pra pegar esses personagens bons mesmo? Eu achei boa porque veio novas passivas Que são metas, com todas as certas São muito metas mesmo Muito boas Veio também Veio novos personagens Veio novas divinas também Muito boa Tá boazinha na real Não é tão boa assim não Veio no novo demon Que é o boneco mais forte do jogo Tirando o reablin Nossa E veio no novo dungeon também Você fazer Veio esse novo evento Que dá pra pegar uma poção Que é que é Que é o novas poções Que não tem a super damage Tem a super luck Mas veio melhor Veio poção melhor que essa daí O novo código O novo código basicamente é bom? O novo código é mais ou menos Na minha visão Mas essa Essa marketing aí Famos nos tu ver aí Foi aí na ilha do evento Essa marketing aí É absurda Essa aqui Que eu vou mostrar pra galerinha agora Essa aqui É este marketing Aqui no caso É este marketing Né? Isso Essa este marketing aí É absurda Muito absurda mesmo Nossa Tem mais 450 Banners Tokens Deixa eu ver aqui 450 Banners Aqui tem 450 Banners Mas como é que faz pra comprar Ah Aqui diz 450 Banners Banners Tokens No caso É o dinheiro Os ovos O que? Não O Bunny Tokens Você fala O Bunny Tokens Você pega Matando os bichos Ah Deixa eu ver aqui Se eu consigo comprar Vou comprar aqui Esse de luck Ah Não tem dizer Que eu não tenho Bunny Tokens Quando é que eu vejo Que tem Bunny Tokens Você vai lá No seu inventário Tá No seu inventário Aí você desce pra baixo Te procura É uma moedinha Que parece um coelho É uma moedinha dourada Com um coelho Beleza Ah se quiser Pra ficar mais fácil Tem Essa poção aqui Que é nova Tem ela Ela é de girar passiva Dá mais sorte Se quiser Aliás Espera aí Calma aí Eu vou ali Vou aí comprar uma Pra tu ver Poxa aí Beleza Tá com super Dump Tu ativa de luck Ativei o luck Aqui Mas o inventário Que você fala É na mochilinha Não é É na mochilinha Você vai na mochilinha Tem lá É que tem que matar Os bichos Tá vendo que tem os bichos Na área Você mata eles Ah eu tenho Bunny Tokens Eu tenho 18 Entendi Eu tenho que farmar mais Ó pera Eu vou te mandar Uma de luck Pra tu testar Ó já vem 10 Manda 5 Aqui ó Isso daí é de luck A nova poção de luck Dizem que ela é melhor Que o super luck Pra mim conseguir Pegar os personagens Ou Isso Pra você tirar Pra os personagens Então quer dizer Que você já tá Com esse coelho É porque você já Conseguiu fazer É que eu já consegui Pegar a montaria Esse coelho aqui Que eu tô equipado É a montariazinha Daqui Que você fala Com esse boneca Aqui ó Eu tô Com o coelho Pulhando aqui Deixa eu usar de novo Ó Esse daqui ó Você faz a missão dele Aí você mata os bichos E aí você consegue Os Bunny Tokens Nossa senhora Ah onde você tá É aqui né Isso Nesse boneca aí Só falar com ele Que ele vai te passar A missão É pra você matar os bichos Você mata E aí você pega O coelho Ele é muito bom Beleza Juan Então e por que os personagens Não tá aparecendo aqui mais Eu tenho que tá andando Não Não é porque eu tava matando Eu acho que Ah sai fora Então é isso gente Essa foi a participação Do Juan Agora eu vou estar trazendo Todos os códigos ativos Dessa update 61 Todos os códigos funcionando Que vai te dar Muitas coisas incríveis E muitas coisas Muitas coisas especiais Tipo bust Muitas coisas legais E valeu mesmo Juan O canal do Juan Vai estar nos comentários Do vídeo aí Beleza Valeu mesmo Juan Muito obrigado Pronto galerinha Depois da participação Do Juan Que tirou Todas as nossas dúvidas Eu vou estar trazendo aqui Todos os códigos Todos os novos códigos Vocês sabem Que é só vocês Entrar aqui A Estes Island E aí você faz Pronto galerinha Depois da participação Do Juan A gente vai estar Simplesmente mostrando Todos os novos códigos Pra vocês ganharem Aquele coelhinho Da Pásco É só você falar Aqui com A Estes Banner De Páscoa E aí vocês vão fazer Simplesmente Essas missões Aqui E fazendo as missões Completar as missões Você vai conseguir Ganhar Aquela montaria Do coelho Sem mais enrações Sem mais delongas Vamos trazer Todos os códigos Funcionando perfeitamente Todos os novos códigos De Páscoa Todos os novos Códigos de Páscoa E um feliz Pásco Pra vocês antecipado Porque as vezes Muita gente Não assiste este vídeo Depois da Páscoa Ou antes da Páscoa Que como hoje Vamos lá Pra trazer os códigos O primeiro código É este aqui Update 61FC Ponto de exclamação Então você vai ganhar Muito ovos Muitas coisas Olha Olha só Deixa eu ver o que eu ganhei Peraí Peraí Eita É muita coisa Então já usa Esse código Que você vai ganhar Absolutamente Eu já estou com 43 Bunetoken Bunetoken E aí eu estou com A passiva Com o boost Que o Juan me deu Eu agradeci demais Update De 61AFC No caso U Maiúsculo P Minúsculo D Minúsculo 6 Minúsculo 1 Minúsculo A Maiúsculo F Maiúsculo E S Maiúsculo Ponto de exclamação Aí Vamos mais um código Mais um código Aí pra vocês Coloca o código Aí ó LO A Não LO Y A LC B Estúdio Você vai Olha só Gente Toca aí E muita E coisa Eita Muita coisa Mesmo Ó Vocês vão ganhar Passiva Lucky boost Vocês vão ganhar Também Olha Peraí Cadê Deixa eu ver Aqui O que eu ganhei Também Ah Muita coisa Gente ó Ganhei também Aqui Passiva Transfere Toca Ganhei Também Deixa eu ver Aqui O que eu ganhei Foi do Do Juan Foi O De luck Não foi De luck Aqui ó Tá vendo O reais De luck Boost Então É Isso vai ajudar Demais Vamos lá Colocar mais um código Já colocaram aí Eu já tô com 123 quadrilhões Isso aqui É É muito bom Então coloca aí ó Loyal B Estúdio Vamos lá Mais um Mais um código Aí Colocaram isso aí Vamos mais um código Coloca Olha só Gente ó Já ganhei mais Boost Já ganhei mais De luck Já ganhei mais Passiva Transfere Toca Então Pre Easter Eggs Se você quiser mais participação Aí do Juan Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários Hashtag Quero Para me estar trazendo mais vídeo De anime Fighters Que ele vai estar ajudando aí A conseguir Olha o que ele conseguiu Gente ó Olha o que ele conseguiu Aqui um divino Aqui do Simplesmente É Foi o Juan Foi o Dark Que o Juan Conseguiu aí O personagem Eita meu Deus do céu Tanto que ele conseguiu Será que Se eu usar o de luck Aqui vamos tentar aqui O de luck Gente Rapidão Que essa missão Já está acabando Então vamos conseguir Aqui o de luck Então Colocar esse código Vamos rapidão Colocar mais um Depois eu vou tentar Vamos mais um código Aí pra vocês Coloca o código É Olha só Transferir token É Eita Ganhou o kit Deixa eu ver aqui ó Transferir token Também ganhou uma passiva Lucky boost Lucky 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 Vamos ativar esse Agora é tipo um cubo Mano Ó O Gut Que é o Gutcoin É O Gutcoin Então vamos lá Rapidão Vamos lá Rapidão Cadê Marcos Drummond Vamos aqui De início Aqui Hip black Tá aqui 15 trilhões É Aste Max Deixa eu ver Ó Já consegui aqui Ó Já consegui dois míticos Vamos E já consegui vários míticos Vamos ativar Pronto Já mudou alguns Vamos tentar mais uma vez Um Dois Três Tentar mais uma vez Só mítico Isso é desnecessário É Quer dizer Isso é necessariamente Muito bom Porque se vai que Vão secreto Deixa eu ver aqui Ó Marcos Drummond Não apareceu Só apareceu Daqui Eu consegui a xeira É Deixa eu ver aqui O que é que eu consegui Mano do céu Consegui Olha do céu Mano Olha Consegui o personagem Aqui É que para a biste Para as melhores Então consegui a xeira É Então Olha só gente Olha só galera Já consegui o personagem Aqui Vamos clicar Max De novo Lendário Vamos aqui Mais um Porque assim gente Se eu deixar assim Demora Não Mas é porque assim Eu tenho preciso Significadamente Preciso Tá aí De tempo Então por isso de tempo Agora ficou mais fácil Ó Gente Agora ficou Foi mais difícil Ou não Ficou fácil Ficou fácil Ficou fácil Então é só ficar aqui No meinho E agora Consegui Opa Já consegui a missão Ok Confirmar 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 Pronto Agora consegui matar 25 Big Shooks Big Shooks Onde é que eu vou conseguir Big Shooks Então é isso gente Vamos colocar mais um Código Para vocês Colocar mais um Código Para vocês E esse código Joy Lars Você vai ganhar E a Fallen Bredon Você vai ganhar Transfer token Vai ganhar Ó E é isso Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De Anime Fighters E valeu E valeu